E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou levar a minha vizinha na XJ6. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou levar a minha vizinha na XJ6. Eu fiz um vídeo aqui no canal esses dias com a minha vizinha e vocês gostaram demais, tá ligado? Muita gente comentou pra eu me trazer a vizinha de novo, muita gente pediu mais vídeos com ela. E aí eu pensei aqui comigo, falei, mano, vou levar ela pra andar de XJ e fazer ela passar um medinho, né? Passar aquele medinho na XJ6. E hoje, ó, tamo aí, ó, com o XJ6, né? E, mano, tô indo buscar ela, eu vou de XJ6. Daqui uns tempos a XJ6 vai mudar de cor, né, mano? Tô mudando aqui esses detalhes vermelhos aqui e tal, por outra cor. Eu tô fazendo uma votação lá no meu Instagram. Meu Instagram é esse aqui, ó, Mike Moraes. Lá tem uma foto oficial da votação, então vai lá no meu Instagram, me segue e comenta nessa foto pra ajudar a gente a decidir qual que vai ser a nova cor da XJ6. Vamos sair daqui de casa agora, vamos lá encontrar com ela. Eu vou tentar acelerar a moto ao máximo, só pra gente ver ela passar um cagaço. E seja o que Deus quiser, não sei se eu vou fazer ela ficar com medo, mas eu garanto pra vocês que eu vou tentar. Vamos pegar a moto aqui, ó. Vou ligar esse negócio aqui, já dá aquela esquentada, né? Maluco? Tem um helicóptero em cima de casa, velho. Olha, um helicóptero. Uma louca. Mas eu não vou perder o foco, né, XJ6? Um dia nós lançamos o helicóptero, mas não hoje. Ah, neutro. Coloca neutro aqui, eu vou colocar em neutro. Aí, colocou em neutro depois de mil anos. Uma louca. Cai, tá ligou fácil, né? É a braba, fi. Aí, ó. Celo, esquece. Esquece. Então, aê. Vamos sair daqui, então, e vamos lá encontrar com a nossa vizinha agora. Deixa o like. Bom, rapaziada. Estamos na caminha da casa da vizinha. E, mano, hoje nós vamos fazer ela passar um medinho na XJ, hein, rapaziada. Hoje nós vamos fazer ela passar um medinho na XJ, hein. Vamos levar ela na XJ6. E, mano, hoje eu vou dar uma acelerada. Eu não dei uma acelerada com ela ainda. Ela nem imagina que eu vou dar uma acelerada com ela. Ela tá achando que, tipo assim, que eu vou buscar ela e nós vai lá pra casa e vai entrar na piscina e tal. Mas que eu não vou acelerar a moto, que eu não vou correr, tá ligado? E vai ser isso aí que ela vai passar mal com nós hoje. Ela tá ali na frente, ali, ó. Será que ela vem aqui? Vem aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Essa aí ela tá sempre demais, né, rapaziada? Doido, hein? E aí? Tá bom? Valer a XJ? Quanto tempo, hein? Pô, o povo gostou de cê aí, do canal, hein? Gostou? O povo gostou de cê? Pra que lado que eu vou aqui? Não queria ir pra casa, sabe? Dá um rolê? Se eu tiver indo muito rápido, cê me fala. Se eu tiver indo muito rápido, cê me fala. Só isso, ó. Só isso. Oi, tiazinha. Tiazinha, tiazinha. Ó, tiazinha. Drift, 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 tiazinha. Tiazinha, tiazinha. XJ, tão. Levou mais na XJ, hein, mano. Agora, será que ela vai ficar com medo aqui? Eis a questão. Eis a questão. Uma vez, na verdade, vai fazer ela passar um medinho, hein, rapaziada. Pior é a cara dos tiozinhos vendo a XJ passar, mano. Os tiozinhos, parece que, mano, os caras veem a mina na garupa da moto, os caras ficam em choque, louco. Só um segundinho entrando ali, vamos ver. Corta o trânsito? XJ, o cara da Dodge Ram não quer deixar ninguém passar. Ele comprou uma pista, só porque ele tem uma caminhonete. Nossa Senhora. Meus ouvidos. Meus ouvidos aqui doeu, hein. Doeu os ouvidos agora, hein. Hã? Doeu os ouvidos. Tá de boa, hein? Vamos ver se vai estar de boa mesmo, rapaziada. Vamos ver o que ela vai falar. Vamos ver o que ela vai falar. Mas só foi te atingir assim que eu perguntei. Oi? Assim que eu perguntei. Assim você tem medo? Mas você falou que gostava de uma adrenalina de moto. Oxi. Eu não tô entendendo, né. Ela ficou com medo aqui, né? Ó, viaduto. Vamos dar um cortezinho no viaduto com ela. Assim? Você é louco? Você é que faz barulho desse trem, mano? Você é que tá berrando a moto? Fazer drift aqui na rotatória? Ó, o pezinho no chão aqui, rapaziada. Ó, o viaduto de novo. Nossa! Meu Deus! Segura, vizinha! Eita, XJ6! É, mano, XJ6 não, 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 mas é. Você tá achando só porque... A gente tinha comprado uma BMW, a XJ6 parou de correr? Não parou, não. Assim tá mais de boa ou quer que eu acelero mais? Hã? Mais de boa? Já tô de boa ou você quer que eu volto a acelerar? Não, não. Ai, não. Ai, ai. Mano, ela vai passar o medo aqui. Isso sim. Já deve tá passando, né? Aquela viva que eu tô gravando aqui, ela vai se fazer de durona, mas ela deve tá com medo sim. Acho que não. Um pouquinho dá, pô. Mesmo curtindo a adrenalina, um pouquinho de medo dá. Não tem jeito. Não, mas de XJona, né, mano? Escutando o ronco do negócio. É loucura. XJ6, XJZ. Sassa! O que vocês acham aí, rapaziada? Trazer mais vídeo igual esse. Vamos bater uma metinha de like? 100 mil? 100 milzinho? 50 mil? 50 mil, eu coloco ela na garupa da XJ outra vez. Então, quero aí, ó. 50 mil likes, hein? 50 mil, rapaziada. Corredorzinho aqui, ó. Zica. Camisinha da garupa ainda, hein? É vídeo raio isso que vocês querem, então toma. Vídeo raio, então toma. Cê é doido? Olha aqui, cê tá usando? Jesus. Passou muito medo ali ou não? Faz burro do coração. Aí você não falou que gostava de adrenalina? Não, mas foi demais, mãe. Que dessa vez você exagerou. Ah, você falou que queria adrenalina? Não, dessa vez você exagerou. Eu senti a beira da morte passando. Sério? Que medo é esse? Vamos desafiar um... Agora eu vi que cê é louco de cabeça. E aí, vamos mergulhar ou não vamos? Você vai aprender a mergulhar? Você falou pra mim que não sabe mergulhar. Posso tentar. Então, acho que cê vai. Vamos passar uma vergonha. Eu acho que não é que consegue te ensinar assim, pô. Passa uma vergonha. Será que não consegue? Consegue sim. Parece um cachorrinho. Já mergulhou alguma vez? Eu me lembrei não. E cê afogou? Já cê afogou? Já afoguei na praia já. Meu Deus do céu. Bom, gente. Deixa o likezinho aí, ó. Por essa nossa vizinha aqui maravilhosa. Que mora aqui do lado. O pessoal falou que cê mora longe. Eu não achei. Também não acho, não. É porque dá volta. É. A fé é pertinho. É pertinho, né? Bem pertinho. E bom, gente. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. A opinião de vocês. É muito importante. Eu vou estar lendo aqui tudo o que vocês comentarem. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente trazer mais vídeos aqui pra vocês. Que eu vou estar trazendo, mano, um monte de vídeo ainda. Então se inscreve aí. Deixa o sininho aqui, ó. Ativado. Beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E até a próxima.